Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou Suelen Dutra e juntos nós vamos rumo à sua melhor versão. Aqui tem muito bate-papo sobre uma vida saudável, treinos elaborados especialmente para a gente, porque eu vou treinar com você e super dicas de nutrição. Para iniciar nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Você come para viver ou vive para comer? Tem diferença, sabia? E a grande maioria das pessoas não percebe essa diferença e acabam engordando. Vamos entender melhor? Eu como para viver. Eu como para minha subsistência. A base do alimento é a sua nutrição, a sobrevivência, não é isso? A gente come o que o nosso corpo precisa para se manter vivo, saudável. Agora, quando eu falo eu vivo para comer, a comida tem um outro lugar na sua vida. Olha o exemplo. Eu estou feliz, eu vou comer para comemorar. Eu tô triste, eu vou comer para afogar as mágoas. Eu tô estressado, eu vou comer porque eu mereço. Ai, eu tô cansado, eu preciso comer alguma coisa para relaxar. Percebe que a comida tem outro sentido a partir de agora? A comida, ela passou a ser sua companheira, sua companheira da alegria e da tristeza. E isso é bom? Não, não é bom. Quando a comida se torna sua companheira, você não consome mais alimentos para sua nutrição. Você começa a comer, não o que o seu corpo precisa, você começa a comer o que sua mente pede, o que seus sentimentos estão pedindo. E o que acontece? Você acaba entrando para a estatística da grande população brasileira. Mais de 50% dos brasileiros hoje estão acima do peso ou com obesidade. Então, minha reflexão hoje para você. Você come para viver ou você vive para comer? Nosso treino de hoje foi elaborado pela profissional de educação física, Suelen B. Kinseio. Minha Chará, aquele treino rápido, objetivo. Tá preparado? Vai ser uma tabata. 20 segundos on, 10 de descanso, 4 exercícios. Vem comigo. Vão ser 4 exercícios para você trabalhar o corpo inteiro. Vamos lá, ó. Agachamento, levanta. Agachamento, levanta. Primeiro exercício. Segundo exercício, corda. Se você não tiver corda em casa, você pode pular no mesmo lugar, ó. 20 segundos. E a gente vai fechar com a parte superior do corpo. Pode ser um pezinho, uma garrafa d'água, o que tiver aí, ó. Prepara a garrafinha d'água. Vambora. São 10 segundos. Preparado? Vamos começar, hein? Agachamento. Com consciência. Lembra. Conecta o seu corpo. Sente o seu corpo. Vamos aquecendo. Agora, respira. 10 segundos de descanso. Vambora para a corda. Já sabe, não tiver corda, é só pular no mesmo lugar. Galendo. Galendo. Ó. Continua. Vamos, 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 vamos. Esquipando. Boa. Vamos para abdominal. Prepara, com consciência. Lembra. Conecta o seu corpo. Respira. Não esquece de respirar. Respira. Boa. Boa. Continua. Boa. Prepara. Ombro. Vambora. Pega, ó. Conecta. Conecta com o seu corpo. Você pode usar o que você tem em casa. Se for um pezinho, uma garrafa d'água. Vamos. Conecta. Segura. Respira. Respira. Muito bom. Mais um round desse. Vamos comigo. Agachamento. Está esquentando, né? Vamos. Trabalhar o corpo todo. Sente a energia. Vamos. Não desiste. Segura. Respira. Boa. Respira. Repara para a corda. Vamos embora. Não tem corda. Você pode pular no lugar. Boa. Continua. Está aquecendo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Boa. Prepara para a corda abdominal. Conecta com o seu corpo. Sente o seu corpo. Respira. Boa. Boa. Descansa. Boa. Descansa. Boa. Descansa. 30 segundos. Respira. Vai numa água. E a gente vai fazer mais um bloco desses. Vambora Ombro Vamos Foi, conecta É o ombro que você está trabalhando Lembra, sente o músculo que você está trabalhando Conecta com o seu corpo Sente Sente cada fio muscular Vamos, vamos Respira Não esquece de respirar Muito bom Bebeu sua água Vambora Segundo bloco agora Prepara, a gente começa no agachamento Ó, conhece ex Foi Trabalha Ó, perna, abdômen Vamos Lembra Você é capaz de produzir toda a energia que seu corpo precisa Conecta Respira Muito bom Prepara para a porta Vambora Vamos lá Vamos lá Dois Vamos Não desiste Mantém Respira Muito bom Muito bom Muito bom Boa Abdominal Abdominal Lembra de respirar Não esquece de respirar Vamos Prepara Vamos Vamos Continuar Boa Boa Toma agora Ombro Foi Conecta Conecta com seu corpo Respira Muito bom Muito bom Muito bom Tá sentindo Tá sentindo a energia Maravilhoso Vambora Mais um round Começando de um Abdominal Abdominal não Mais um round Vambora Agachamento Foi É o último Segura Não desiste Vamos É o último round Aguenta Aguenta Já tá aquecido Sente Sente a energia Do seu corpo É bom demais Boa Acorda Vamos Pula no lugar Se eu não tiver corda Mantém Mantém Medida Vem Foi Acontece Vamos Boa Abdominal Vamos Tá acabando Foi Não desiste Boa Vamos Da fase Tá acabando Segura Você consegue sim Boa Agora vamos pro último Vai Tá sentindo Tá sentindo Essa sensação De energia Bom demais Prepara Foi Respira Conecta Conecta De um melhor dia Vamos Pra nossa super dica de nutrição Vamos trazer alimentos que fazem parte do nosso dia a dia E ó Tem um que é meu queridinho O alho Exatamente Ele é um super alimento Super nutritivo Você saber que o consumo regular de alho todos os dias pode reduzir até 50% a probabilidade de você ter um câncer Exatamente Ele é responsável por um processo semelhante ao de limpeza do organismo Ou seja, ele ajuda você a eliminar aquelas células que já não estão funcionando como deveriam Além de tudo, ó Ele é ótimo pro seu sistema imunológico Quem não precisa estar com a imunidade dia hoje Então, fica a dica Alho já entra na lista do hortifruti dessa semana Tchau Tchau